Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um unboxing. Mas este não é um unboxing qualquer, porque chegou aqui à minha toca de hobbit uma caixona cheia de patinhos, de borracha e um patão. Sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui no canal, mas antes de começarmos, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership e também podem deixar aqui em baixo um valor de mais a um obrigada. Para quem já acompanha o canal aqui há algum tempo e costuma ver estes vídeos de sexta-feira, que são assim vídeos mais tranquilos, muitas vezes vídeos de unboxing, sabem que eu comecei a comprar patinhos de borracha do Senhor dos Anéis. Estes patinhos são da Nubskull e chamam-se os Tubs, porque são patinhos de borracha e vêm numa banheira que em inglês é Tub, por isso são os Tubs. Eu, em 2019, cheguei a comprar estes dois, eu acho, não, o Frodo e o Sauron, eu penso. Cheguei a fazer o unboxing destes dois e depois comprei estes dois também e também fiz o unboxing para vocês. Esta aqui era a primeira wave dos Tubs, Frodo, Gandalf, Legolas e Sauron. Entretanto, já saíram mais quatro waves, eu acho, quatro ou três waves. Vou deixar aqui aparecer uma imagem com todas as linhas dos Tubs e, entretanto, depois comprei também o Nazgul e o Sam, que eu depois não cheguei a gravar aqui o vídeo para vocês, mas ter um Sam é sempre essencial, nunca são demais. E o Nazgul é só o patinho mais fofinho que existe com a cara preta. Socorro! A NumSkull é uma empresa que produz merchandise de várias franquias, incluindo o Senhor dos Anéis, também Resident Evil, Jurassic Park, tem patinhos de muitas, muitas franquias também, tem também muitos personagens de filmes de terror, imaginem o Chucky em patinho, tem também, por exemplo, de The Last of Us, onde temos o Joel e a Ellie dos jogos, não é? Então eles têm uma linha muito vasta de patinhos de borracha. E eles agora recentemente lançaram quatro novos patinhos, anunciaram o Merry e o Pippin e anunciaram também o Gandalf com um Balrog gigante. E a NumSkull mandou-nos mensagem a perguntar se estaríamos interessados em receber o novo lançamento deles, o que eu pensaria que seria só o Gandalf e o Balrog, que é o meu lançamento mais recente, mas eles enviaram-me também o Merry e o Pippin. Então estão aqui os últimos quatro patinhos da NumSkull, do Senhor dos Anéis. E é claro, eu estou muito contente. Eles mandaram isto numa caixa bem grande e depois mandaram também uma cartinha a dizer You Shall Not Pass. Eles dizem que o novo gigantesco Balrog confronta o Gandalf no lago dos patinhos Tubbs. Eles começam a carta por dizer Olá, querido fã de Tolkien, o Senhor dos Anéis é agora a maior linha da coleção dos Tubbs, que conta agora com 20 personagens para colecionarmos. E temos agora o gigante Balrog que se destaca de todos os outros. Este imponente Balrog tem 9 inches, ou seja, 25 centímetros, e é cerca de 12 centímetros, 5 inches, maior do que os outros patinhos, do que os outros Tubbs, para que possamos realmente perceber a estatura deste monstro de fogo, deste demónio de fogo. Temos agora também mais um novo Gandalf, que é esta edição You Shall Not Pass, que se junta ao Gandalf o branco e ao Gandalf o cinzente, que já temos aqui também nesta coleção, fazendo assim um trio de Gandalfs. Este novo Tubbs do Balrog traz alguma diferença à linha dos Tubbs em termos de tamanho e também em questão de detalhes. É uma edição limitada de 2 mil unidades e, assim que esgotar, esgotou. O Gandalf e o Shall Not Pass é uma edição de 3 mil unidades. Por isso, não se esqueçam de nos identificarem no vosso conteúdo quando nós o partilharmos, para que eles o possam partilhar também. Depois temos aqui as redes sociais da NamSkull e aqui um selo em cera com um patinho. E depois temos aqui também os sites e o e-mail, assim aquela informação sobre a NamSkull. Eu adoro o facto da carta parecer assim um velho manuscrito, não é assim um papel velho. Eu acho que está fantástico. É bom receber presentes e receber também uma cartinha destas também. Eu quero agradecer desde já a NamSkull porque eu fiquei mesmo muito contente de receber estes patinhos. Como vocês veem, eu coleço um dos patinhos e ainda espero também que a NamSkull faça ainda um bilbo. Mas vamos lá finalmente abrir estes patinhos e como vocês podem ver, esta caixa é gigantona e é pesada. Vou começar por abrir estes 3 e depois vamos deixar o Balrog para o fim. Bem, eu vou vos tentar mostrar o máximo possível da mesa porque o Balrog é gigante. E vou começar aqui pelo Mary e pelo Pippin, que também são edições limitadas de 3.000 unidades. Vem aqui o selo. Eu acho que... acho, não tenho a certeza que nenhum dos outros que eu tenho, que estão aqui a ver os amigos, não é? A chegarem à coleção. Eu acho que mais nenhum deles é limitado porque eu não me lembro de ver o selinho em nenhum dos outros. Então temos aqui o Pippin e temos aqui o Mary. Aqui estão outros tubs da linha. Aqui está o nosso Mary. Oh, meu Deus! Ele tem o seu fatinho com o seu casaquinho e uma bela caneca de cerveja. Ele é assim porque tem o cabelo mais loirinho. E aqui, portanto, temos o colete, a camisa, um botão. Eles têm sempre também alguns detalhes, então. Eu acho que a Namescale também tenta sempre reproduzir ao máximo os detalhes. Então ele está muito, muito fofinho. E aqui temos, então, eles vêm assim nestas banheirinhas, não é? São patinhos de borracha. E agora vamos lá, então, abrir o Pippin. E temos, então, aqui o Pippin, que está com a armadura de Gondor. Meu Deus! Olhem os detalhes. A folha de Lorien, a arte de Gondor, a cota de malha, os cintos, a espada. Eu gostava que o Pippin tivesse as suas roupinhas de Hobbit para estar igual aos amigos, mas assim, Namescale pode lançar um outro tubo do Pippin com as roupinhas de Hobbit. Socorro. Então, temos já aqui os quatro Hobbits. E agora vamos lá, então, abrir o principal deste unboxing, que é o Gandalf e o Balrog. E aqui temos, então, o nosso Gandalf. Meu Deus! Comparando com o primeiro, vejam os detalhes da manga. Muito, muito. Olhem só a definição. Socorro. Nota-se tanta diferença de evolução. E eu achava este Gandalf muito bom já. Socorro. Olhem a diferença. Ele tem que estar com os olhos assim tristes de Gandalf, né? E aqui está bem franzido. Eu vou acabar com o bico aberto. As a riu shall not pass. Com a Glamdring. Tem aqui uma pedrinha azul. E aqui o bastão também com o efeito que está aceso, não é? Pessoal, vocês estão a ver a diferença? Nota-se tanto. É incrível. É incrível. Estou abismada. E muito feliz por os ter. Aqui na roupa do Mary também se nota bastante a textura, não é? Enquanto aqui no primeiro froto, por exemplo, na primeira linha, não tinha textura. Então nota-se muito. Olhem aqui os botões a diferença. Nota-se muito a evolução da qualidade. E agora sim, vamos lá abrir o balroc porque eu estou ansiosa. Eu já tenho isto aqui há alguns dias em casa e também ainda não abri porque queria abrir com vocês, não é? Então, estou muito ansiosa. Olha, muito linda esta caixa. Nem sequer capoelecra. E não quero rasgar o papel porque acho incrível o facto de eles terem enviado numa caixa embrulhada em fogo. Em chamas, não é? Isto parece que é assim lava. Que gigante! Vocês estão a ver o tamanho da caixa e de um patinho? Só para dizer também que eles usam muito a hashtag Cosplay Index, que é os patinhos que fazem cosplay. Então pronto, olha. Temos aqui uma caixona do Bob. Ele aqui diz que são mil. Ali dizia que eram duas mil ou que eram mil? Na folha. Agora não sei, mas se for mil ainda é mais limitado. Temos aqui o pop número 19 da coleção do Senhor dos Anéis. O Gandalf é o 20. Neste momento temos 20 figuras. E é um tupx XL. Já havia um XL também do T-Rex do Jurassic Park. Então este penso que esteja eles fazendo. Então aqui de lado é assim. Está aqui a cara dele. Aqui atrás tem a cena. Eu vou deixar aí em baixo o link também que eles puseram a promover. Pronto, o anúncio destes dois tups a lutarem um contra o outro. Que eles puseram aqui no YouTube. Eu vou deixar aí na descrição. Pessoal, olhem aqui a linha completa. São estes todos. Estes são os últimos dois. E estes também foram os que eu percebi. Aqui está o Gandalf branco. Então temos estes todos. Aqui está. O bauro gigantesco. Isto é genial. Bem, podem ver aqui todos os detalhes. Aqui os chamas, assim, na cabeça. As asas. Os chifres. A cauda. Que é tipo a cauda do patinho. Cara com os dentes. O chicote. Aqui a asinha dele. Aqui estão lado a lado para vocês perceberem o tamanho. Isto é gigante. Isto é... Eu nem sei se tem alguma coisa deste tamanho. É quase o tamanho da estátua que eu tenho do Gandalf. Eu nem sei se tem alguma coisa. Bem pessoal, ficamo-nos por aqui. Já abrimos os nossos patinhos. Já temos aqui um tubo gigantesco do bauro que eu não sabia que precisava. Mas de facto precisava disto na minha vida. É fenomenal. É incrível. A Namskull tem um detalhe incrível. E como vocês puderam ver, eles estão cada vez mais a melhorar os seus patinhos, os seus tubs, as suas figuras. Temos aqui o Gandalf. Temos aqui o Merry. E o Pippin que também tem assim muitos detalhes na sua armadura. Então, eu estou muito contente por terem estes patinhos. Mais uma vez, obrigada a Namskull. Eu vou deixar aí em baixo os links das redes sociais deles. Do Instagram, aqui do Youtube. Do Facebook também. Eles também têm um grande grupo no Facebook de colecionadores. Por isso, vou deixar aí em baixo todas as redes sociais. E é claro, vou também deixar aí em baixo o site deles oficial. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. E assim deste vídeo bem tranquilo de sexta-feira para relaxarmos. E abrirmos bonequinhos. Porque eu adoro abrir bonequinhos. Ainda por cima, quando são bonequinhos que são oferecidos. Neste caso, patinhos de borracha. Patinhos amarelos de borracha. Eu nunca pensei em vir a colecionar patinhos de borracha dos senhores anéis. Mas aconteceu. Por isso, pessoal, antes de terminarmos. Deixem like no vídeo se ainda não fizeram. Comentem aqui em baixo o que acharam. Se gostaram destes novos stubs. Se têm algum. Se compravam. Se não compravam. Qual é que é o vosso favorito. Contem-nos tudo aqui em baixo. Subscrevam o canal. Ativem também o sininho das notificações. E deixem aí em baixo um valor de mais ou um obrigada. Não se esqueçam também que se podem tornar membros aqui do canal. E fazer parte da nossa membership. Também nos podem seguir pelas nossas redes sociais. Passar também pelo nosso site. TolkienTalk.com.br Também nos podem ajudar comprando através dos nossos links da Amazon. Ou então pela nossa página no Submarino. Por hoje, ficamos por aqui. Vemos o próximo vídeo. E um grande beijinho. E um grande beijinho.